Olá pra você que tá me assistindo, no vídeo de hoje nós vamos transformar a Bela Poate em desenho E pelo jeito ela nem chama Bela Poate, gente, ela chama tipo Bela Pote Tipo, eu falei na minha vida inteira o nome dela errado Mas enfim, gente, Bela Poate aqui só entre nós Lembrando que se vocês gostarem de vídeo assim, de eu transformando foto em desenho Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like Porque assim eu sei o que vocês gostam e trago mais vídeos nessa temática Aí vamos lá, gente, eu peguei essa foto que ultimamente a Bela Poate vem fazendo TikTok Vem tirando foto com várias roupas nesse estilo E aí eu acho que vem lançamento por aí, né? E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou transformar isso em desenho Só que eu fiz uma temática diferente Se vocês forem a thumbnail, mudei a thumbnail Porque eu transformei o fundo transparente e desenhei em cima disso, sabe? Só a pessoa, tipo, só transformando ela em desenho E aí, gente, eu gostei bastante O site que eu usei é aquele tal de... Aquele remove que eu já usei aqui com vocês Pra remover o fundo E aqui eu tô começando a delinear Os pincéis que eu uso é... O pincel que eu uso pra fazer as marcações É o pincel lá, o linear 2 que eu falo pra vocês Esse aqui que eu tô usando agora Eu peguei ali o de corrente Tem no próprio bispente lá no final Aí eu peguei qualquer um de corrente, fica legal Eu peguei, tipo, o de corrente mais parecido Com esse negócio que ela tá no cabelo E aí agora eu tô fazendo a parte do cabelo, né? Delineando Com o pincel linear E aí pra pintar agora Eu oficializei e gosto muito do pincel feltro Pra mim ele fica muito legal O acabamento dele também me agrada bastante E aí eu não uso mais o caneta digital pra pintar Eu só tô usando o caneta de feltro Aqui eu tô fazendo as marcações Eu não gosto de fazer com uma linha contínua Eu acho que vocês já sabem disso Então eu demarco as partes que eu gosto Mas eu deixo, assim, esse estilo de traçado mais solto Eu pensei, gente Sério pra vocês, de fazer todas as marcações de tatuagem da Bela Mas por fim eu não coloquei Eu não fiz as marcações, não Eu coloquei como se ela não tivesse tatuagem Assim vocês conseguem até visualizar ela sem tatuagem Eu não vou nem... Eu vou disfarçando de que não coloquei tatuagem Porque tava muito difícil fazer a tatuagem dela Aí eu dei uma desistida Mas aí, ó, gente A gente já consegue ver como que ela vai ficar sem tatuagem, né? Como que ela ficaria sem tatuagem Aí, gente, essa parte do vestido dela é tipo como se fosse vários pompons, sabe? Então eu tentei fazer um acabamento um pouco diferente Aqui eu queria muito falar isso aqui pra vocês Eu tentei delinear a boca dela Não ficou legal E eu tentei delinear a parte de baixo dos olhos dela Também não ficou legal Então tudo é um teste E aí, por fim, não ficou legal A boca dela eu vou pintar com a própria cor da boca E a parte de baixo do olho eu não demarquei E aí essa parte de baixo do olho vai ficar demarcado Pelo branco do olho que eu vou fazer Então é uma experiência aqui que eu passo pra vocês Porque nem sempre delinear tudo, marcar tudo funciona Tem foto que funciona, tem foto que não funciona E aí vocês vão testando Eu estou pintando o cabelo dela Eu não peguei preto Eu peguei o marrom Mas pra diferenciar mesmo A parte de delimitar De marcação Então eu acabei, né? Tipo, fazendo esses detalhes aqui E aí foi uma escolha minha Mas vocês podem pintar o cabelo dela de preto O cabelo dela é bem escuro É porque eu gosto realmente de deixar evidente a linha Mas é um estilo meu Vocês não precisam fazer isso, tá? Vai muito do que vocês querem Do seu estilo Aí essa parte aí também O fio eu gosto de fazer isso, né? Eu dou tipo uma espécie de engrossada no fio É uma maneira que eu encontro de pintar Esses pequenos fios que tem E aí eu vou pintando o restante Não deu trabalho O cabelo dela é bem teriço, né? Ela coloca aplique E é um aplique bem teriço Então eu achei bem fácil de pintar Talvez se fosse repicado Talvez eu teria um problema Ou uma dificuldade mais pra pintar Mas não foi o que aconteceu aqui Foi bem fácil de pintar Depois disso, dessa parte do cabelo A gente vai começar a pintar Alguns detalhes que eu acho importante E aí eu vou fazer alguns traçados Aí do nariz Olha como ficou forte Porque é quanto menor a foto Mais destaca Então eu diminui a opacidade Pra ficar as marcações um pouco melhores Aí eu percebi que tinha partes ali Do corpo dela que eu acabei não demarcando Mas aí eu fui fazendo isso À medida que eu fui Fui indo Eu fui pintar a pele dela Esqueci que eu tinha pintado a boca Que eu não tinha pintado a boca Então eu fui Dei uma pausa Pintei a boca dela E aí eu fui Seguindo os mesmos tons Que tinha ali E depois eu pintei também O olho dela Tipo a bolotinha de dentro do olho dela Que tava faltando E aí a bolotinha do olho Eu falando a parte de dentro do olho A bolotinha do olho Mas enfim A bolotinha do olho aí Vai demarcar a parte de baixo Que eu não marquei Tá vendo? E aí depois a gente vem Com uma outra camada por baixo E eu ensinei Eu fiz um vídeo aqui De segredos do Ibis Pente Eu ensinei vocês A como fazer Essa camada de baixo Então Tem aqui no canal E eu postei recente Eu acho que eu postei ontem Esse vídeo E aí aqui Nessa parte da pele Eu vou pintando Toda a pele dela Como eu falei pra vocês Eu optei por não fazer As tatuagens dela Tanto porque Eu acho que Eu não ia conseguir Sendo sincera com vocês Porque tava muito pequena Eu não tava conseguindo Enxergar muito bem A O desenho da tatuagem dela Então eu ia ficar ali Aleatoriamente pintando E não ia ficar legal Então eu optei Por simplesmente Não mostrar Tipo não pintar As tatuagens Então ela tá ali Com todas as cores Os uniformes E aí eu vou delineando Essa parte das costas Aí essa parte Que Sabe assim É uma coisa bem Que você vai construindo À medida que você vai Pintando A parte aí Debaixo do vestido dela Foi muito fácil De pintar Eu gostei bastante E foi super rapidinho Não deu trabalho nenhum E aí eu coloquei Também uniforme Eu não fiz sombras Tá gente Mas tem desenhos Meus que eu faço Sombras Tem desenhos meus Que eu não faço Depende muito Da construção E de como tá ficando Tem desenho Que pede por sombra Mas tem desenhos Que tipo assim Você olha E não tem necessidade Eu já falei pra vocês Eu transformo foto Em desenho Então por eu transformar A foto em desenho Eu não faço questão Desse desenho Parecer realista Sabe Pra mim Quanto mais ele parecer Desenho Melhor pra mim Então eu achei Que ficou legal Essa questão assim De parecer desenho Aí eu percebi Que algumas partes Não foram pintadas Do cabelo Aí eu pintei E aí por fim Gente Essa parte aí de trás Eu percebi Que era cabelo também E aí eu pintei A roupa dela A parte de cima aí Aí eu pensei Até em colocar Adicionar E deixar bem brilhoso Mas eu achei Que ia ofuscar Toda ela Aí eu coloquei Só um tom De amarelo mesmo O mais próximo De dourado Que tinha Mas que desse Um contraste Bem legal Mas eu não coloquei Em adicionar Porque eu acho Que não ia ficar bom E aí gente Nessa parte aqui Que vocês estão vendo Eu acabei fazendo Alguns traçados Que não estavam Bem marcados Como vocês podem ver E aí eu fui E finalizei Com alguns detalhes Que estavam faltando Que sempre Fica De fora E aí depois De fazer Esses detalhes Eu finalizei Lá no Pics Artes E ficou desse jeito O resultado Gente Eu fiquei apaixonada Com esse desenho Eu gostei muito De ter removido O fundo Porque Dá pra gente Fazer outras construções Provavelmente Eu vou mexer Mais com isso Eu vou tentar fazer Várias possibilidades Em cima disso Mas esse foi o resultado Deixa aqui nos comentários Sugestões de pessoas Que você quer Que eu transforme Em desenho Fotos Que vocês querem Que eu transforme Em desenho E é isso gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau